É galera, vamos que vamos, estamos que estamos para mais um vídeo para você, que é Vitória de Verdade, galera! É, vamos falar aqui do Vitória, então vamos que vamos, estamos que estamos daquele jeitinho. É galera, a CBF divulga a tabela detalhada das primeiras rodadas do Brasileirão de 2024, galera! A CBF divulga nesta madrugada desta quinta-feira a tabela detalhada com as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024. Entenda detalhes do confronto até a nuna rodada da competição, galera! É galera, então eu vou falar da tabela do Vitória, não vou falar de todo Brasileirão, né? Então a gente vai ficar aqui até no outro dia. Então vamos ver a tabela de abril, galera! Deste mês, o que é que você vai assistir do Leão? É, primeira rodada, dia 14 de abril, 18h30. Barradão! Tudo excelente! Tudo maravilhoso para você aí, Vitória e Palmeiras! Aí vem, bonitinho! Daquele jeito, a segunda rodada do Brasileirão vem com Narina Pantanal, ó! É, Narina Pantanal, Cuiabá e Vitória, Narina Pantanal, viu galera? Horário ainda definido, viu galera? Também não tem um cornograma ainda certo para Cuiabá e Vitória, ainda não tem. Aí a gente volta para enfrentar mais quem? Diga aí quem é que a gente vai enfrentar dentro do Barradão, na terceira rodada do Brasileiro. Dia 21 de abril, às 16h, Barradão, lotado. 40 mil pessoas, Vitória e Bahia, o Bavi, no Brasileirão. Acho que esse Bavi, gente, vai pegar fogo demais. Vai pegar fogo, fogo, fogo! Esse Bavi vai pegar fogo, viu galera? Então aí o Vitória vem enfrentar a Sardinha. E depois dia 28, o Vitória vai lá para o Mineirão enfrentar o Cruzeiro. As 16h no Mineirão, jogo difícil, mas nada impossível. Vamos ganhar do Cruzeiro, ganhar do Cuiabá, ganhar do Palmeiras, do Bahia já é certo. A gente dá a tapa nesse Bahia, ganha desse Bahia. Então esse é a tabela do mês. Do mês de abril, qual é o seu compromisso? Se eu não me engano aqui, o jogo no Barradão é contra o Palmeiras e a Sardinha, né? Aí Cruzeiro e Cuiabá a gente vai pegar lá. Então pronto. Abril, você tem que ir para o Brasileirão no jogo de Vitória e Palmeiras. Vitória e Bahia, o conhecido Bavi. Valeu galera, obrigado e abração.